oi 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 olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez com seu canal no youtube para o brasil e para o mundo é isso aí pessoal para o brasil e para o mundo que maravilha meu deus mostrando aqui a mesa de mr manel mr manel já abandonou a mesa dele de novo deve estar aprontando alguma coisa e aí rapaziada tudo tranquilo aí no banquinho pede pano sou eu pede pano só pintei o cabelo é mesmo é mas meus poderes continua carimba no like senão um carimbo torcido tá certo like aí compartilha aí galera olha aí ó aí é risadinha e deu valeu demais né não jovem deu o que homem é valeu demais né jovem é fácil demais tu clica aí no valeu demais e pronto naquele coraçãozinho né pede pano é naquele coraçãozinho é tudo seguro não fica com medo não da certa forma vai lhe lhe guiar direitinho não seja aburrido não tá certo pede pano olha aqui pessoal agaça no tronco o tronquinho de cimento as tacinhas feitas em resina show de bola aqui ó cliente vem já buscar as peças ou ali onde está meu amigo mr manel vou dar ali um praga de mr manel mr manel quando fica assim no silêncio mr manel deve estar inventando alguma coisa a forminha da gaça resina e aí meu amigo mr manel tudo tranquilo tranquilo meu amigo o que que vossa senhoria está inventando é isso aí com certeza fantástico né não maravilha meu amigo seu estresse é uma maravilha seu madruga é para ser madruga segunda-feira né rosa isso a gente já encerramos aqui a a fabricação de peças de natalho novo né verdade graças a deus firme forte firme forte de tudo certo mas eu estou atendendo aqui a um cliente nosso a gente não deixa de mão né com certeza foi uma emergência para ele ele garanteu para o cliente então a gente está fazendo aqui uma peça então estamos trabalhando aqui nessa pecinha aqui que já tem vídeo dela no canal verdade meu amigo e você passou por uns ali e mostrou né oi justamente mr manel pessoal só para não aperrear você aí não atrapalhar muito aqui vamos dar os parabéns aos nossos irmãos campeão aí da copa aí do mundo aí de dois mil e vinte e dois muita festa muita alegria para eles não é isso quem diria né mas valeu né com certeza fez para merecer e valeu eu fico contente para todo mundo porque ninguém é melhor do que ninguém né com certeza um abraço para todos todos eles lá no país deles todos os argentinos né os argentinos aí faça e boa festa aproveitamos porque fez por onde merecer né com certeza estamos amigo nós aqui brasileiros vamos chorar né vamos esperar a outra né vamos esperar a próxima quem sabe da outra não vem famoso hexa não vem né está bem pertinho só quatro anos né quatro anos valeu irmão estamos juntos bora Michel Manel bora já que você está aqui falando vamos dar uma dica que tem relação a nosso material né bora meu amigo segredo né galera com certeza talvez se alguém mostra e não mostra e ensina de ensinar aí é questão de dois cada um né na casa do leão mostra e ensina não é isso é porque essa forminha aqui ó ela já não estou trabalhando com ela mas só que eu preciso já fazer outra né isso aí preciso fazer mais duas formas dessa tem outra ali já jogada se o caso quiser mostrar eu mostro ali que já está ali jogada e essa aqui ó vou mostrar mostrar vou fazer a peça e vou garantir para o cliente mas vou mostrar aqui o defeito dessa forma já que mas foi por falta de vacilo de uso de nossa da gente aqui na empresa né porque a gente vem naquela correria enche a peça e esquece e quando volta já tem passado o tempo de tirar isso aí é problema verdade meu amigo vou mostrar a você que problema causa na forma mostra ai meu amigo olha aqui olha aqui dá para ver aí tá branco meu amigo esses branco senta aqui ó cortado aqui se escanta isso então isso aqui a forma isso aqui sofreu quentura quentura a resina é um produto que ela esquenta muito então quando ela estiver esquentando na peça endureceu você tira e não deixa a borracha sofrer esse esquento verdade aí acontece que ela sofre esse esquento vai provocar isso aqui mas para a gente isso aqui essa forminha liga aí jogada ela já contém quanto tempo aqui dá para a gente rapaz tem na faixa de uns três anos já meu amigo três anos trabalhando com ela né isso direto fazendo peça de resina então é para merecer tá sim por descuido da gente mesmo né verdade mas tem um segredo nunca já deu muito né meu amigo já deu muito e vai dar esse aqui ó vou fazer essa pecinha aqui aqui ó borracha tá vendo como sempre eu falo esse é o silicone oitenta quinze né meu amigo oitenta quinze tá querendo ó vou fazer o seguinte com ele aqui ó vou pegar vaselina aqui ó muita gente acha o seguinte rapaz tem silicone que não precisa usar nem desenoldante né isso mas presta atenção tem um porém o segredo das coisas quem trabalha com a mão dentro da massa ele vai observar isso eu vou passar vaselina eu não poderia passar não eu poderia só chegar aqui encher e tirar mas vou passar vaselina aqui vou passar bastante aqui ó ó só pegar aqui com a mão aqui ó vou deixar bem pegar aqui ó vou mostrar eu não devia estar passando mas vou explicar porque eu tô passando tá certo meu amigo olha aí presta bem atenção passei a vasilina aqui ó bastante né ó já ficou brilhando já ficou brilhando pô não precisa passar tanta vasilina assim depois eu tenho que lavar a peça para tirar o excesso de vasilina tá certo tá aqui ó passei fora da forma também tá aqui deixou a forma aqui ó beleza beleza aqui ó tá o ferro do pescoço já virado né isso aqui é um aço ele é galvanizado ó vamos colocar ele aqui dentro do pescoço né aqui ó tá vendo aí isso olha aí vamos fechar a forma aqui vamos colocar aqui ó a outra banda né e vamos parafusar ela vou fechar a forma aqui e aí eu vou mostrar você ela fechada fechada né isso meu amigo pertei esses parafusos aqui de baixo ó esse aqui de cima aqui está a forma né certo agora eu explico já porque eu passei o excesso de vasilina tá certo meu amigo deixa eu fazer a resina aqui deixa eu fazer uma pergunta antes de você colocar resina eu tô filmando aqui a os dois litros aqui de resina e eu tô vendo que tem uma cor e outro de outra é normal isso meu amigo você comprou um produto no canto e outro no outro eu vou lhe mostrar eu ia usar isso aqui ó aí então eu peguei a resina aqui e fiz isso ó tá certo os gases da resina vão os componentes vão se misturar né tá certo é muito importante você antes de usar resina você mexer nessa balançada né porque acontece isso aqui ó vamos para o claro aqui para ver dá para ver aí ó aqui a resina tá de uma cor aqui aqui tá de outra renda aqui ó é isso mesmo ela desceu toda e sentou os gases aqui ó baixou o componente mais pesado foi todo para baixo tá certo então se muita gente abre isso aqui já coloca então ele colocou uma resina que não tá misturada nos componentes então isso aí vai dar problema então tem que fazer isso aqui ó mexer ó para resina ela acontecer isso aqui né misturar tudo aí meu amigo correto? correto meu amigo Mr. Manuel Mr. Manuel é muito fácil meu amigo é fácil demais você vai pagar um curso pague porque você vai ter seu diploma né com certeza com certeza mas a experiência você vai aprender com o tempo você vai ver que muitas vezes seu professor deu só um toque e você viu que o toque dele às vezes estava até errado né aconteceu isso comigo então acontece com muita gente é verdade meu amigo tranquilo é isso tranquilo então vamos lá aqui vou abrir a resina e vou fazer isso aqui ó ó ó e ela já foi mexida eu vou botar pouquinho aqui ó porque vou mostrar mais um segredo mais um segredo meu amigo aqui eu tenho o talco que é o mais é a carga mineral mais usada para gente fazer peças né eu acho que é se você fazer pesquisa o mais usado o mais mais facilitado é você usar essa carga mineral para construção de peças né aqui eu tenho aqui o erosio eu sempre mostro o erosio para a galera e funciona né pózinha bem suado né pózinha bem suado não estou usando ele mas vou pegar aqui o talco se vocês quiserem usar uma luva vocês usem aqui graças a Deus minhas mãos ela nunca teve problema com nada com esse negócio graças a Deus meu amigo graças a Deus né vou botar aqui o excesso de talco aqui ó não vou usar balança não vou usar nada vou ensinar você só pelo toque agora vou mostrar aqui uma coisa mais interessante ainda vou mexer isso aqui e mostro já já a você tá certo meu amigo já tá mexendo meu amigo mexendo olha só eu vou explicar isso aqui e eu joguei aqui bastante talco ó na resina e vou mexer tá bem grosso tá ó tá meu amigo ó ó vou explicar o que acontece aqui e grosso assim presta para encher a fogo meu amigo não presta não presta não né presta não mas aí ó você vê que os componentes do talco ele se quebra ó todinho e fica fácil de você mexer se eu fosse deixar ele aqui fininho então ia ficar mexendo 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 e demora a quebrar isso aqui o talco né se for se for o herózinho meu amigo aí é que você vai mexer até ele quebrar todas as partículas dele verdade então só que aqui tá grosso né isso aí agora vamos para a hora da verdade bora aí você vai fazer o que pega resina e você vai finar ela suficiente para ela entrar na forma ali ó e a quantidade aqui agora fica mais fácil de mexer ó o pessoal vai só unir e aí o amigo mexer manel não tem segredo não meu amigo é fácil demais né com certeza aí agora eu vou terminar de mexer ela para mexer a forma aqui ó para não ficar mexendo duas vezes nós entra com o nosso catalisador tá vendo aqui não pode esquecer disso né não pode esquecer vou botar o catalisador vou pesar vou não porque já tem ideia aqui ó olha só vai começar pronto suficiente suficiente meu amigo agora agora vou colocar mais um pouquinho aqui de resina dentro aqui ó para dar a medida que eu quero para encher a minha peça que é mais ou menos isso aqui se precisar de mais a gente faz mais né com certeza agora vamos mexer aqui ó ó já tô mexendo já tudo junto não vou mexer duas vezes né verdade que tem um tempo suficiente aqui ó e a resina fica bem misturado os componentes ficam e tem que estar os componentes bem misturado é muito importante isso porque eu recebo aqui muita gente falando que a resina endureceu de um lado endureceu do outro demorou demais a enxugar é por conta disso é verdade você não mexe entre os componentes receber muitos comentários assim pelo whatsapp com essas perguntas justamente né olha aí a resina ela fica perfeita bem misturadinha tá vendo correto meu amigo e não estou usando e não estou usando a furadeira não né geralmente aqui quando eu estou trabalhando eu uso a furadeira para dar produção né verdade é olha aí fantástico né ó meu amigo Mr. Manel esse vídeo está sendo uma verdadeira aula Mr. Manel tá não rapaz mas vamos lá bora eu sei que eu passei a vaselina com acesso aqui dentro foi meu amigo por quê por quê diga aí tem muita gente que não sabe disso os fabricantes falam olha esse silicone aqui você não precisa nem usar o desmaldante correto concordo mas quando você usa o desmaldante o que acontece é isso aqui ó ó vou lhe mostrar por quê vou encher aqui a peça aqui ó dá para ver já não dá não amigo tranquilo olha aí ó aí eu vou mostrar aqui uma coisa interessante coisa que eu vou fazer aqui coisa que todo mundo faz quando está enchendo uma forma ó isso aqui ó eu poderia chegar e encher e pronto né mais importante é você dar essa viradinha aqui ó vai ser uma peça mocissa mas eu vou fazer isso aqui ó tá vendo fazer todo esse processo aqui ó né agora por quê aí a vaselina aqui vou fazer aqui desceu e ó a vaselina está aqui dentro ela vai ajudar a deslizar essa resina dentro da forma da forma e vai evitar dela criar bolha de ar demais a famosa bolha porque quando a forma está seca aí acontece o quê acontece que a resina ela se escora naquela parte seca e cria ficam as bolhas fica muito buraco na peça tá entendendo tá certo meu amigo isso aqui facilita muito eu acho que tem muito fabricante de cofrio de gesso que usa o sabão né o detergente neutro lavando as formas de borracha e não sabe nem para que serve acho que eles acho que pensa que é só para desmoldar mas não é é outra serventia também né justamente porque aquele sabão com aquela água molhado ele ajuda o gesso a deslizar dentro e a peça sai perfeita sem bolha quando você não usa aí geralmente vai sair mais bolha do que deveria né do que o normal tá certo meu amigo então é muito interessante esse negocinho né com certeza meu amigo e aqui a peça é mucissa tá vendo deixa eu ver olha aí encheu né encheu agora vamos colocar os ferros dela bora o ferro aqui ó 4.2 4.2 ferro 4.2 ele tem 28 cm de tamanho 28 cm e aqui na forma aqui na caixa já temos canto de encaixar essa ferragem já vai direto para dentro da peça né isso vou colocar aqui o outro para vocês verem aqui ó e vai entrar aqui na borracha ó vai rodando ele assim ó e vai entrando na borracha pronto agora aqui ó vamos deixar isso aqui descansar para a gente abrir a forma né e aqui embaixo os outros parafusos aqui estão tudo apertado esse aqui tá afogado vendo tá afogado né porque ele tá afogado vou até abrir aqui ó aqui tá o bico da gaça então aqui ó muitas vezes ele dá aquela entupimentozinha aqui o bico aqui ó né aberturazinha aqui para resina ela tem entrada de ar e às vezes consegue encher o bico porque ali é canto ruim de encher né tá certo meu amigo vamos esperar aqui né já né bora aqui ó ó e vamos esperar ela descansar aí para a gente abrir né com certeza já já eu volto valeu Mr. Manel tamo junto pessoal e aí meu amigo Mr. Manel vai abrir a forminha agora bora né vamos com certeza bora abrir ela aqui ó aqui agora aqui ó vamos só fazer isso aqui tirar os parafusos tirar os parafusos e mostro já já vocês aqui tirando a peça de neve é isso aí meu amigo bora lá bora meu amigo tirar os parafusos tá aqui um pedaço agora aqui vamos tirar a peça de dentro ó e ó lá e ó lá e ó e ó e olha só nasceu meu amigo tá vendo aqui olha aí tá vendo aqui nas pernas aqui ó aqui ó não tem bolha não tem buraquinho nenhum tá vendo tem bolha nenhuma meu amigo aqui a cortar agora aqui com a lixadeira aqui né virar os pés na posição isso pra se colocar lá né e a peça aqui já tá quente tá quente tá quente já ó então isso aqui é o seguinte enquanto a gente tava fazendo outro serviço ali né certo ela esquentou demais então a forma ela sofre isso aqui ó olha o brilho da vaselina tá vendo mas a resina ela corre e isso deixa perfeito de trabalhar agora aqui tá assim ó porque descuido da gente e essa forma aqui já tem três anos como eu já falei né verdade meu amigo ela já pagou o dinheiro até demais com certeza correto corretíssimo meu amigo e pra vocês que não sabem diga aí é aqui nesse baú daqui ó nesse baú aí é como nós estamos falando de resina aqui isso aqui é gel gel é que a gente compra né gel é eu vou mostrar uma coisa interessante aqui nesse gel ó não vai derramar não aí meu amigo meu amigo eu vou abrir aqui aí eu mostro já a vocês aqui isso aqui é a gente abrir hein a outra tesoura não tá aqui pega o facão ali meu amigo pega o facão aqui aqui ó tá vendo eu parei de usar ele aqui tem bastante gel aqui dentro ainda ó mas ele tá grosso aqui ó ó meu amigo você botou o catalisador aí não não botou o catalisador ó tem bastante gel aqui tá vendo ó tem meu amigo dá pra ver que tem um bocado mesmo gel aqui ó dá pra ver dá sim bastante gel aqui ó e aqui não é gel caseiro não é gel industrializado aqui tem todos componentes químicos né do gel com certeza mas você vê que eu não tenho essas preferências aqui de usar o gel não né show com certeza então quer dizer lixo quer dizer experiência fazendo teste prefiro usar é a resina com o erosil meu amigo porque ele me dá mais tempo na fabricação de forma sabe por quê diga aí a gente sempre faz teste né joga com certeza vou mostrar aqui uma forma aqui ó dá tempo joga dá assim meu amigo a gente sempre faz teste essa forma aqui ela é bem já bem usada mas eu tenho ela ali tenho dela ali novinha vou mostrar aqui duas duas partes aqui de teste essa parte aqui ó nessa canta essa coxa tá vendo a resina tá boa não tem rachadura não tem nada tá perfeita por quê porque não tem talco dentro da resina ó talco viu talco industrial ou outros componentes que você queira usar eu não boto agora aqui ó onde for usar do talco tá aqui ó tá vendo aqui onde for usar do talco a forma ela ela começa a se descascar ó criar os pedaços tá vendo ó ela começa a fazer isso aqui ó ó então isso aqui ela vai criando um defeito a peça vai ficando cheia de buraco que justamente faz para você saber pra ver ó toda falhada porque ó foi usado o talco aonde pegou só a resina a forma está perfeita então eu preciso o seguinte eu tenho uma forma ali que ela já tá com seus 20 anos tá perfeita porque tá só na resina ou no talco industrial já tem uma forma que eu uso com talco industrial ele acontece isso você engrossa ou senão você pegar o erosil você pega o erosil vamos supor você pega o erosil pega a resina e você mexe e você coloca aí vai ficar o quê vai ficar aquela resina lenta né isso aí você pega o talco industrial e você joga dentro ele já faz parte dos componentes do gel então ele vai ficar um pouco mais cremoso você vai fazer sua forma vai só que porém o tempo de vida dela vai ser bem menos de que ela se você usando ela só na resina ou usando ela com o erosil ele vai dar sempre mais vida em questão de quê em questão se você for usar a forma para a fabricação de peças de cimento né deixar isso bem claro porque o cimento ele tem atrito muito forte com a forma deixa eu explicar isso aqui qual os atritos o cimento você vai dar pancada na forma nas abas para vibrar o cimento então a forma sofre com isso ela sofre trincão então é por isso que você tem que pensar nesse motivo outros motivos que a forma sofre é com o desmaldante por exemplo as vezes a gente da gorda a gorda descorrega a gorda descorrega a gente tem o costume de passar a vaselina ou tem pessoas que gostam de passar a margarina a margarina ela tem um ela come o talco de um jeito na resina que arranca esses pedaços a forma fica toda deformada verdadeiramente então uma forma que poderia passar vamos supor aí 15 anos você trabalhando com ela ela só vai passar 5, 3 anos está entendendo Jandro? estou entendendo perfeitamente então isso aí eu estou explicando para as pessoas você faz agora se você tem uma forma dessa aqui para trabalhar com gesso você misturar o erosil e o talco mistural para deixar a peça mais macia e fazer a forma então você vai ter uma forma para trabalhar com gesso muito tempo porque o gesso ele não agride tanto a forma como o cimento por exemplo você vai rolar a forma ela não vai ter pancada então a forma ela vai durar muito tempo de vida verdade meu amigo valeu aí fica bem claro isso aí para as pessoas entenderem os materiais que você está usando cada um porque as vezes a pessoa eu estou ensinando você fazer uma peça de cimento e outra pessoa está ensinando você fazer uma peça de gesso outra peça de resina ou uma peça de latex uma peça de borracha que faz também né isso então cada material desses existe um segredo no meio você que vai trabalhar nessa área aí você tem que entender que material você está trabalhando saber como você pode se fazer porque as vezes você pode se complicar com isso não com certeza Mr. Manuel é maravilha não é isso aí então show aqui o gel ó para gente aqui não usa a gente joga fora né mas a gente usa mas eu prefiro usar a resina como erosil lembrando se você comprar o gel e for para deixar guardado com o tempo ele vai endurecer é se ficar tempo aqui ele vai perder né porque o fabricante ele dá o tempo dele né isso então para quem não sabe o gel ele endurece mais rápido do que a resina viu porque o gel tem mais componente dele e por isso que faz ele ficar desse jeito mais rápido do que a resina é isso aí show valeu Mr. Manuel show então se inscreve aí né se inscreve na casa do leão 312 deixa aí seus comentários muito importante para o canal compartilha aí esse vídeo com seus amigos né com certeza e se você quiser aprender alguma coisa conosco vem para cá para a casa do leão né é isso aí tamo junto e não se esquece de ativar o sininho né um abraço para todos os artesãos do Brasil e do mundo meu amigo valeu Mr. Manuel valeu obrigado aí pela aula tamo junto pessoal tchau tchau